Meus amores, a Patrícia Abravanel recebeu 8 mil do Facebook. Por conta de quê? Eu vou te explicar. Após a sua conta no Instagram ser bloqueada em março por supostas infringências às diretizes, a apresentadora alegou que a suspensão prejudicou a sua audiência no SBT Folha de São Paulo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas a Patrícia talvez percebeu que interferiu. Eu não acho não, gente. Acho que a audiência do Programa Civil do Santo sempre está increscente, né? Só quando tem algo muito importante que o Fantástico cobre assim, que geralmente a audiência cai um pouco. Mas enfim, gente, o que vocês acham disso? Ah, é porque o Facebook é dono do Instagram, por isso que... Ah, entendi. Folha de São Paulo. Tá certo então, né? Já dá pra fazer as unhas, né? Com esses 8 mil reais, o cabelo, comprar uma roupa, né, Patrícia? E eu não me fãs. E foi?